Deputado Luiz Carlos Raul. Senhor Presidente, tive a honra de ser o relator da Constituição da Advocacia Geral da União quando então era ministro Gilmar. E vi com tristeza os últimos dois ministros, o Adams e o Cardoso, destruíram a Advocacia Geral da União. Não tem dinheiro para pagar custas, não tem dinheiro para pagar o aluguel dos prédios, não tem papel. A carreira, coitados, desde a Constituição estou com vocês e o meu partido, o PSDB, está a favor da urgência de votar o projeto de vocês hoje. É pouco, está parado, parece que foi de propósito que eles fizeram para não cobrar os devedores da União. Então, aqueles que impõem mal à União, viva a AGU no novo tempo do Brasil!